Mas João, estivemos hoje à tarde na concentração da seleção do Paraguai, ouvimos o Júnior Alonso, hoje jogador que está emprestado ao Krasnodar da Rússia, recebeu o prêmio da Itatiaia, troféu lindo, maravilhoso, Guará, especial, ele foi para a zaga, o capitão, o xerifão da zaga do troféu Guará. E ao Júnior Alonso, a presença conosco aqui no Bastidores Júnior, para falar sobre a saudade, principalmente, de voltar a jogar aqui no Mineirão em Júnior. Sim, a gente estava com saudade, né, de jogar no Mineirão. Não tive a oportunidade de me despedir da torcida do Atlético, do Mineirão também, então hoje é uma boa oportunidade para fazer um grande jogo. Agora Júnior Alonso, para o torcedor atleticano que está acompanhando a Itatiaia, está ouvindo o Bastidores, indo para o jogo, indo para o estádio, está em casa, deixe o seu recado, principalmente pela temporada passada e nesse retorno, esta noite em Belo Horizonte. Sim, sabemos a capacidade do Brasil também, hoje estou focado nisso, no jogo da seleção, estamos numa situação difícil, o que já aconteceu com o Atlético já acabou, tenho boas lembranças disso, mas hoje estou focado netamente no jogo da seleção. Obrigado ao Júnior Alonso, zagueirão da equipe do Paraguai, confirmado sempre de forma absoluta entre os titulares.